É pra bater no paredão É pra bater no paredão Água mineral, serra grande, saúde que jorra da pedra Eita, ela tá demais, ficou daquele jeito Já tinha um bundão, agora meteu silicone nos vejo Ficou daquele jeito, maravilhosa Ficou daquele jeito, tá daquela forma Com todo respeito Oi Nossa Nossa Com todo respeito, mas que more na gostosa Oi Nossa Nossa Com todo respeito, mas que lourinha gostosa Oi Nossa Nossa Com todo respeito, mas que lourinha gostosa Simplifique, Rony Center Eita, ela tá demais, ficou daquele jeito Já tinha um bundão, agora meteu silicone nos peitos Ficou daquele jeito, maravilhosa Ficou daquele jeito e ela tá daquela forma Com todo respeito, deixa eu falar uma coisa Com todo respeito, mas que morem na gostosa Com todo respeito, mas que morem na gostosa Meu nome de Skol, é a primeira cerveja do Brasil É pra bater no paridão Com todo respeito, mas que morem na gostosa Com todo respeito, mas que morem na gostosa